A Débora está aqui com a gente para a gente seguir repercutindo esse assunto porque a gente sabia que repercutiria e muito essa fala que aconteceu ontem, a Record, não à toa os principais jornais hoje colocaram essa fala do presidente Lula em destaque e a gente sabe que certamente o mercado vai amanhecer muitíssimo preocupado, o próprio Fernando Haddad também sem dúvida. Sempre quando a gente tem falas relacionadas à meta fiscal, quando se fala do cumprimento das contas e cumprir meta fiscal de não mudar o arcabouço aprovado e inclusive criado ali determinado pelo próprio governo, Muriel, isso traz certa instabilidade. A gente viu ocorrer ali ao longo do dia ontem algumas disparadas do dólar, inclusive, teve muita repercussão porque trechos dessas falas do Lula teriam vazado antes da entrevista, isso gerou ali um certo mal-estar, mas no final das contas o dólar até que fechou em queda ontem. Por que que sempre a gente tem um risco aumentado e sempre tem essa volatilidade, essas altas e baixas ali do dólar quando a gente tem alguma fala sobre isso? O mercado gosta, Muriel, de previsibilidade e a gente ter essas alturas do campeonato, uma mudança de meta, um não cumprimento de arcabouço, coisa que tinha sido determinada pelo governo lá atrás e isso acaba sendo muito negativo. Por quê? Porque como é que o investidor pode colocar o investimento em um país que ele não tem certeza que aquele país vai cumprir com as suas contas e com o seu compromisso que foi definido de meta fiscal de arcabouço fiscal? Esse é o grande problema, então isso acaba afastando os investimentos, isso acaba aumentando o risco daquele país que não dá certeza se tem um cumprimento ali, se tem responsabilidade para cumprir com suas contas e não dá calote. Esse é o grande temor sempre do mercado e mesmo que a gente saiba às vezes, como por exemplo, a gente sabe que para esse ano cumprir a meta zero tem sido algo difícil ali para o governo que tem corrido atrás para poder manter isso, você jogar a toalha como aconteceu com o ano de 2025 que já foi mudada a meta do ano de 2025, isso é muito negativo, porque de novo, o próprio Ministério da Fazenda junto com o planejamento e aí o Banco Central estabelece o arcabouço fiscal, estabelecem a meta do governo e aí se ele não consegue cumprir com aquilo que ele diz, qual que é a credibilidade que isso vai passar? Esse é o grande problema, então isso gera instabilidade e tudo que o mercado não gosta é exatamente sobre falta de previsibilidade, essa palavrinha é crucial para o mercado. No final das contas, a gente teve ontem o dólar fechando em baixa, vamos ver se a gente continua dessa forma, lembrando que a gente via na sequência muito longa de altas no Ibovespa, ter alguma queda como a gente teve a de ontem pode ser considerada ali como apenas uma correção, gente colocando lucro ali no bolso, nada mais do que isso, vamos ver ao longo do dia como que isso deve se desdobrar. Muito bem, obrigada, Vildela. Até mais, Mourinho. Até.